ABCZ News está no ar e na edição de hoje nós vamos falar do Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens, o PNAT. Ao vivo, os nossos técnicos e criadores debatem a importância do programa na evolução do rebanho brasileiro. Tudo isso e mais, a partir de agora. Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao programa desta terça-feira. Na edição de hoje nós vamos falar sobre o Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens, o PNAT, que seleciona reprodutores ebuínos registrados com idades entre 18 e 25 meses, com exame andrológico positivo para avaliação de suas progêneses através do PMGZ. O programa tem como diferencial um processo de seleção democrático, que conta com a participação de criadores, técnicos, centrais de inseminação e a distribuição gratuita de sêmen para as propriedades cadastradas na ABCZ. Desde sua criação, em 2010, foram identificados 165 touros que tiveram doses de sêmen congelados pelas principais centrais de inseminação artificial do Brasil. 115 mil doses foram distribuídas entre os rebanhos brasileiros. Um dos programas que mais contribui para o desenvolvimento da pecuária brasileira. O Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens, o PNAT, dá oportunidade ao criador, mesmo o pequeno, de avaliar e identificar touros jovens em seu rebanho, que serão capazes de fornecer genética melhoradora a outros, contribuindo diretamente para a evolução da pecuária nacional. Desde a sua criação pela ABCZ, em 2010, o PNAT já revelou 165 touros de centrais de inseminação artificial e distribuiu mais de 115 mil doses de sêmen entre rebanhos de criadores parceiros do programa. O PNAT é um programa identificador de talentos. E as centrais têm aqui a oportunidade de ver várias raças de animais que têm avaliação genética superior, que têm um fenótipo superior e que, com certeza, vão somar positivamente ao mercado comercial de genética zebuína no Brasil. Durante as avaliações, os animais são submetidos a testes diários de ganho de peso, alcar, consumo alimentar residual, a ultrassonografia de carcaça e avaliação de tipo pelo método EPMURAS. Em 2021, a quantidade de animais participantes do PNAT cresceu 25% em comparação com o ano anterior. Para a edição de 2022, a ABCZ já divulgou a lista de touros pré-classificados. São 72.083 animais de 1.596 criadores, das raças Bramam, Girgu, Zerayn, do Brasil, Nelore, Nelore Mocho, Sindhi e Tabapuã. E para a gente falar mais sobre o programa, nós recebemos aqui no estúdio o gerente de melhoramento genético da ABCZ, o Lauro Fraga, que vai dar continuidade agora nesse especial. Né, Lauro? Boa noite. Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje, então, na ABCZ TV. Vamos falar sobre o PNAT, Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens, o programa que, em 2021, completou a sua 12ª edição. E na noite de hoje, nós temos conosco aqui pela ABCZ, o Ricardo Abreu, nosso gerente de fomento do PMGZ, e dois convidados muito importantes para nós. O Antônio Aurico, representando a seleção João Carlos de Gênio, e o senhor Edson Julio Bernardes, criador de longa data também, de muito tempo de seleção, e que é um rebanho colaborador do PNAT. Então, eu gostaria de passar a palavra inicialmente ao Ricardo, para ele dar boas-vindas ao pessoal também. Ok, Lauro. Muito boa noite a todos. Boa noite a você. Boa noite aos amigos aqui. O Antônio Aurico, do Nelore de Gênio, ao senhor Edson Bernardes, da Fazenda Rio Brilhante, a todos os nossos telespectadores no programa de hoje da ABCZ News, a importância, né, Lauro, dos touros jovens, da utilização desses touros jovens, oriundos dessa fonte genética, que é a maior e melhor fonte genética de touros ZPO, que é o PNAT. Então, uma noite muito importante para a gente trazer as novidades do PNAT, essas atualizações, com dois grandes parceiros, que é o senhor Edson e o Antônio Aurico. Lauro. Vou usar um pouco os números aqui do programa, né. Nós temos, então, pré-classificados, que participaram dessas duas edições, 195 mil animais. 915 desses touros participaram da expo genética e foram candidatos. Em 2017, nós começamos com o teste de desempenho e eficiência alimentar, lá na FASU, onde a gente traz os animais com filtro de avaliação genética e eles participam, né, de um teste onde se avalia o consumo alimentar residual, o ganho de peso, a ultrassonografia de carcaça, com área de olho de lombo e acabamento e no ano de 2020, a gente introduziu a avaliação de tipo, né. Então, 701 animais já participaram. E nós temos 189 touros classificados em processo de congelamento de sêmen. E desses números, 72,5%, né, na avaliação nossa atual, 2021 barra 2, ainda são DECA 1. E 93% desses 189 touros são até DECA 5, ou seja, são positivos, né. Então, isso mostra que o PENAT vem atendendo através do filtro de avaliação genética. O filtro de desempenho e o filtro da avaliação da sua progene, ele vem mantendo uma coerência e mostrando um resultado positivo. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Antônio Aurico, né, que é o nosso parceiro desde as primeiras edições, como ele guia, como é o trabalho de seleção dentro da Nelore de Gênio atualmente? Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Sem dúvida, o PENAT é algo que vira uma ferramenta importante pra gente aqui dentro, porque ao longo de todo um ciclo, né, nascem os bezerros, você faz a desmama, faz a avaliação da desmama, vem o sobreano. E após o sobreano, identificamos, assim, os principais indivíduos, né, realmente os que têm potencial e que realmente a gente tem interesse em usar os animais que se destacaram. E os principais a gente acaba mandando pro PENAT pra realmente participar de uma prova externa, né, porque aqui dentro da fazenda é algo que é comparado aqui dentro do hidra-rebanho. E nada melhor que comparar com o que tá acontecendo com os outros rebanhos e outros criadores. Então, os animais que saem daqui já são, entre aspas, assim, uma promessa ou pelo menos uma aposta que nós temos aqui. E a partir do momento que eles vão participar do PENAT e são classificados, são eleitos, então, isso dá muito mais segurança pra gente trabalhar e usar esse animal, né? Como você diz, participamos aí de todas as edições do PENAT, acredito muito na ferramenta, é uma forma, acho que, democrática de você comparar seu modelo, seu tipo de seleção com o que todo mundo tá fazendo, né, que participa do PENAT. E tem dado muito certo, acho que todos os toros aí, com destaque, né, o Globo, o catar agora, que é um animal que já começou a nascer, aliás, já tem vários produtos do catar nascido, o RIF, agora que são os mais recentes. Então, são todos animais que vêm acasalando muito bem, é uma ferramenta que a gente vem aprendendo a cada dia a trabalhar com ela, e hoje é uma ferramenta importantíssima aqui para a escolha dos machos, para o direcionamento, né, do processo de seleção aqui interno. Tranquilo. Obrigado, Antônio Aurico. E, seu Edson, o senhor, então, como nosso parceiro, recebendo as doses de SEMEN, como é a escolha dos toros que o senhor vai usar e como que o senhor direciona esse acasalamento na fazenda? É, mas em função das doses que nós estamos recebendo, eu estou, eu tenho uma parte, eu tenho um lote de EPO e eu estou selecionando para não dar consanguinidade dentro dessas vacas para eu poder fazer o, aproveitar esse SEMEN tão bem avaliado por vocês. É assim que eu estou fazendo. Certo. Ricardo? Muito bom. É interessante nós ressaltarmos, né, Lauro? Nós estivemos aí nas últimas semanas rodando praticamente todas as centrais de insriminação artificial, de praticamente todas as parceiras do PNAT, com toros, líderes dentro do sumário do PMGZ, que são recordistas de venda de SEMEN. A gente veio praticamente aí todos os toros de destaque de todas as raças zebuínas, né? E aí eu vou, quero fazer esse ping-pong aí com o seu E, com o Antônio Aurico, e perguntar para o Antônio Aurico, que é essa seleção do Melório de Gênio, como ele diz muito bem, participa de todas as edições do PNAT. Então, quantos toros, Antônio Aurico, no total, aproximadamente, foram classificados, né? Nós tivemos a oportunidade de ver lá, por exemplo, na Central Bela Vista, que é um touro contratado pela CRV Brasil, o grande Logan, né? Que é um touro que foi destaque do PNAT e que hoje é um dos líderes de venda de SEMEN dentro da raça Nelórica. Então, Antônio Aurico, dentro do Melório de Gênio, mais ou menos, quantos touros, né? Classificados aí para a etapa de coleta de SEMEN oriunda do seu trabalho de seleção através do PNAT? Ricardo, se não me engano, na história aí, foram seis touros já que nós classificamos aí no PNAT, né? E todos nós usamos, todos deram resultado positivo, óbvio que no volume desse aí, uns ficam mais, mas acabam caindo mais na graça, até em função de pedigree, em função até de... do que o mercado vem buscando, do que está mais atual, né? Mas o novo negócio que ficou na história aí foi recordista aí por alguns anos de distribuição de SEMEN, né? De uso. O próprio Landau era um forte candidato ao PNAT na época. Então, hoje o modelo de trabalho que a gente busca aqui, já quando acasala essas SEMEN, já buscando praticamente 100% dos produtos aptos a participarem do PNAT, né? Óbvio que com o nascimento, com o desenvolvimento até dos mamas a gente peneira muita coisa e no Sobriano também não é diferente e difícil, até quando você vai apertando, né? Esse funil com a idade dos animais aí com a evolução e chegam com alguns, chegamos com poucos para participar e até o número de vagas também até para democratizar são poucas, né? Mas o computado, o incremento e o que tem ficado no rebanho já dos animais classificados do PNAT é muito grande e nós aqui também usamos muitos touros de outros criadores que classificam também e que participam, a gente, além de ser fornecedor de touros, além de participar com animais, a gente também somos aqui e rebanhos colaboradores também para usar essa genética. Muito interessante essa colocação do Antônio Aurico que a gente distribuiu então até esse ano, né? 115 mil doses de sêmen gratuitamente por todo o país, são 24 estados que receberam sêmen desses touros e esse ano nós já começamos a distribuição agora em dezembro, janeiro, engrena bem a distribuição, nós temos a meta de distribuir outras 15 mil doses. Dessas, até o ano passado, desculpa, até abril de 2021, a gente tinha distribuído então 115 mil, a gente sempre fecha em julho um balanço do programa, então todo ano em julho a gente fecha um balanço para saber quantas inseminações houveram desses touros PNAT classificados e que congelaram o sêmen. Então nós tínhamos 390 mil inseminações dessas, tinham sido comunicadas aqui na BCZ 136 mil nascimentos e 80 mil produtos tiveram uma pesagem válida. Então mostra que os criadores que usam os touros PNAT e aqueles que compram os touros PNAT eles pesam seus animais, quer dizer, são criadores envolvidos com o programa de melhoramento. Então isso mostra e valida esse resultado que a gente tem tido. E nós estamos aí, aí o número atual, nós estamos com 800 rebanhos colaboradores nessas 12 edições, então isso é muito legal e gratificante para a gente. Mas os sócios da BCZ que comunicam a inseminação aqui na BCZ, nós temos mais de 3 mil criadores que já usaram touros PNAT. Quer dizer, 800 ganharam e 2.200, mais de 2.200 compraram o sêmen desses touros. Então, quer dizer, reconhece esses touros como melhoradores, isso é muito interessante também. Ô, Lauro, e em cima dessa sua colocação, é muito importante nós destacarmos realmente que o mercado se voltou muito para a utilização de touros jovens. Então, dentro dessa linha também, que o Antônio Aurí comentou muito, e é uma curiosidade que a gente tem, Antônio, recentemente, agora a BCZ já soltou a lista dos pré-candidatos para o PNAT 2022. Essa lista vai se confirmar dos candidatos em janeiro e fevereiro, já para adentrarem no primeiro semestre do ano que vem. Conta para a gente, Antônio Aurí, como que essa estratégia sua do Nelore de Gênio, depois que sai a lista final dos candidatos para o PNAT, como que esse trabalho interno na Fazenda, na escolha desses candidatos que realmente vão para participar do PNAT. Conta para a gente como que é essa estratégia sua, como você desenvolve isso ao longo dos anos e que, obviamente, será a mesma ou vai ter alguma atualização para os candidatos do ano que vem? Aurico. Então, Ricardo, eu, particularmente, é uma forma que eu uso para trabalhar, é uma ferramenta que eu uso para fazer a seleção. Então, a primeira organização que nós temos aqui é dos grupos de manejo, manter esses grupos de manejo até o desmama e depois da desmama do sobreano. Então, dentro de cada grupo de manejo, a gente já faz as pesagens, já começa a analisar esses animais na desmama com a ajuda do técnico do João Hildes que vem aqui. Então, a gente já vai criando esses animais, já vai buscando esses animais que vão se destacando. A gente já começa a ficar de olho nesses futuros candidatos, né? E no sobreano não é diferente, é a mesma coisa. Então, estamos, acho que, na 13ª edição de prova de ganho de peso interna nossa aqui. Então, a gente já vem fazendo essa peneira, já vem fazendo esses vestibulares, esses Enem aqui dentro do rebanho para ir visificando esses animais. Mas o interessante, Ricardo, é que quando você faz isso aqui dentro da fazenda, você identifica, sem dúvida, uma gama de animais que são fortes candidatos. Mas na hora que você leva ele para o penate, que ele é comparado com animais de outros criadores, aí você começa a ver, poxa, esse animal pecou em alguma característica, ou esse animal se sobressaiu, se comprovou nessa característica, frente aos outros animais de outros criatórios. Então, o penate é um vestibular final aí, onde o animal tem que se defender, ele tem que provar o que ele é. E esses animais que se defendem bem, provam bem, esses animais que se destacam dentro de uma prova tão seleta que é o penate, a realidade que são esses números que o Lauro colocou, nesse volume de inseminação, volume de animais comunicados, volume de animais mensurados, eu acho que só tem de aumentar, porque é uma forma que você usa para minimizar ao máximo o erro na escolha de um reprodutor. Interessante essa colocação. Muito bom, Antônio Aurico. Essa colocação sua, Antônio Aurico, porque a gente visualiza, chegam animais muito bons, mas existe aquela questão da adaptação do animal. Muitas vezes o animal não vai bem por algum motivo, quer dizer, não é que ele não fosse transmitir essas qualidades que ele tem a seus filhos, mas naquele ambiente ele não se adaptou bem. E realmente é um vestibular e é uma faculdade, é uma república, o animal entra na faculdade, ele vai morar numa república e a gente fazendo um comparativo com os filhos ou com a gente quando esteve na faculdade, quer dizer, as adversidades que estão ali, de repente um machucado no casco, uma diarreia que pode dar, se esse animal não recuperar sozinho e rapidamente, ele tem uma pontuação, ele é prejudicado ao final da prova. Então, esses animais que se classificam, realmente eles têm esse diferencial e a gente chega a dizer que como ele vai ser testado no Brasil todo e nós temos uma diversidade de qualidade de solo, de alimentação, de tudo, e a gente ainda não tem como mensurar de forma diferente os biomas, a gente entende que esse teste de fogo, essa república dos candidatos, os animais penate, eles conseguem passar uma superioridade de adaptação aos seus filhos. Então, é isso que a gente tem visto. Então, com certeza, a gente valoriza muito esses touros porque é uma prova de fogo e eles se mostram superiores a esse desafio. Ô, Laura, e nessa linha dos touros jovens e também te lembrar um pouco das fêmeas jovens, que são as contemporâneas até de safra dos animais do penate ou até também aquelas matérias-primas das fêmeas que são matéria-prima dentro de utilizar na estação de monta elas serem inseminadas com o sêmen do penate. Então, há pouco nós ouvimos muito bem o seu Edson Bernardes, que foi um dos pioneiros dentro do estado do Mato Grosso do Sul à BCZ. Lembrando que o PMGZ Comercial é um programa da BCZ com todo o know-how destinado com foco nas matrizes Caralimpa, onde nós disponibilizamos os nossos produtos e serviços para que o criador conheça essas fêmeas dentro das características econômicas, na desmama, ao ano, ao sobreano, aliando peso, características de fertilidade, de reprodução, também as avaliações visuais de EPMU feitas por um técnico nessas fêmeas Caralimpa. E aí, o seu Edson, que está aí conosco, eu peço para ele comentar desde a questão da classificação que foi feita pelo Horácio, quando ele adentrou há dois anos atrás dentro do do PMGZ Comercial e também utilizando já os touros do Penate, já é a segunda estação de monta que ele utilizou os touros jovens. Então, importante essa questão e aí para você, Laura, e também para o Antônio Aurico, essa questão do mercado, eu sempre falo que é o oceano aqui, isto é, a gente vê um crescimento vertical dentro das centrais de inseminação oficial pelo touro jovem, e o Penate, como eu disse, é uma grande fonte genética desses touros zebuínos P.O. para suprir esse mercado, porque se a gente fala em progresso genético e a continuidade do melhoramento, os animais mais jovens tendem a ser melhores que os seus antecessores. Então, como que a gente vê isso? E aí, Antônio Aurico, aproveitando o gancho, na última edição presencial da Expo Genética, nós tivemos uma grande inovação que foi a progene dos animais do Penate, os filhos e filhas dos touros do Penate. Deus quiser, na questão da sanidade 2022, nós vamos ter aí a Expo Zebu confirmada presencial, Expo Genética também. O que que nós podemos contar, Antônio Aurico, do Nelore de Higênio? Vamos ter muita progene Penate do Nelore de Higênio, dos próprios touros do Nelore de Higênio do Penate na genética do ano que vem? Ah, Ricardo, aqui a gente tem um número de produtos assim, dos filhos de touro Penate é muito grande e é o que eu acabei de falar, como a gente trabalha muito grupo de manejo aqui, a gente tem que correr e quebrar esse grupo de manejo para montar esses animais, para tirar, para apresentar. Mas para a gente é uma baita oportunidade para divulgar o que esses touros estão produzindo, para quem não acompanha bem o programa, não sabe como funciona o programa, quando você leva um progene, é uma forma da pessoa entender cada etapa, a etapa do garrote ir aí, participar, que é uma prova muito completa, avalia todo o desempenho do animal, a eficiência alimentar, a fertilidade, tem uma comissão técnica aí da BCZ que, enfim, prioriza muito essa parte de racial, de apromo, de funcionalidade, e quando você leva progene, você mostra tudo que esse candidato, tudo que essa promessa que o Penate lançou, ele está se concretizando com os produtos, então, para a gente levar, divulgar, mostrar, eu acho que é a etapa final do objetivo do programa, que é para mostrar realmente a qualidade da professora touros eleitos no PN. O Ricardo lembrou bem essa prova que foi criada, o campeonato progene touros-penate que aconteceu em 2019 e vamos, com certeza, fazer novamente em 2022 e o Antônio Aurico relatou que não é fácil, são touros novos, são touros que não têm tantos filhos, mas foram muito bem representados aqui em 2019 e o Ricardo falou há pouco também de uma modalidade nova que a gente visualizou e graças a essa criação pela BCZ do PMGZ comercial, nós vamos ter um feedback mais instantâneo, mais rápido que são os rebanhos comerciais que é a realidade da nossa pecuária Brasil, que é o uso desses touros nesses rebanhos. No gado Nelore a gente tem um leque de criadores muito grandes, a gente, o Logan, por exemplo, tem mais de 10 mil filhos avaliados, mas nas raças que têm menor número de avaliação, menos rebanhos registrados, a gente não consegue ter um número tão elevado de todos os touros e com o PMGZ comercial nós conseguiremos com a raça Brahma, com a raça Guzerá, com a raça Cindy, Itabapuã, nascer numa só fazenda 200 bezerros. Então, quando há uma preocupação, por exemplo, peso de nascimento do touro A ou B, quer dizer, então nós vamos poder ligar nessa fazenda e saber qual foi o peso de nascimento, nós vamos poder ligar numa outra fazenda e os criadores também terem a resposta do peso a desmama, da idade ao primeiro parto. Então, nós achamos que esse link que o fomento do PMGZ trouxe com os rebanhos comerciais vai nos dar uma garantia muito grande. Nós não teremos essa informação de imediato para o nosso sumário de touros, mas nós teremos uma informação verdadeira de vacas que são mensuradas, de rebanho, onde as fêmeas têm a idade de parto, o intervalo entre partos, o peso desses bezerros mensurados, nós vamos ter a informação individual dos touros. Então, isso vai nos ajudar muito e vai ajudar também a vermos o que esse rebanho comercial demanda da gente. Antônio Aurico, o que esse rebanho cobra que nós, a BCZ e vocês, produtores de genética, produtores de touro, devem oferecer ao mercado. Eu aproveito até para fazer uma pergunta, você emenda com a sua colocação, mas como você visualiza a pecuária brasileira nesses próximos cinco anos e como você tem trabalhado para produzir os reprodutores para essa pecuária brasileira? Então, o Lauro, o desafio é muito grande, os números apertando, a gente com essa oscilação da rouba que a gente estava comentando aqui da reunião aqui. Então, cada vez mais é claro que a pessoa que vai ficar é o competitivo, é o que investe, é o que mensura, é o que busca o melhor. E quem não está atrás disso, quem não está buscando isso aí tende a sair fora. Hoje, a pecuária tem uma concorrência muito grande com a agricultura, com a cana em termos de terra, de solo, a disputa é muito alta. Então, quem não se mostrar eficiente aí acaba perdendo espaço por essas outras alternativas. E em relação ao rebanho comercial aí, esse programa, isso que a BCZ lançou junto com o Ricardo que está aí à frente, isso é importantíssimo. Esse eu acho que é o elo, é o elo desse rebanho elite, é o elo do Toro Penate, da BCZ, com o gabo para o frigorífico. Quem alimenta o frigorífico, quem produz em massa, quem faz o Brasil ser dos primeiros a exportação de perna, é esse rebanho comercial. E um programa de melhoramento genético, ele precisa de informação, quanto maior o N, quanto maior o número de informações, melhor a acurácia, mais certeza do que você tem do que o indivíduo está produzindo, do que aquele touro está passando. Então, essa junção, essa colocação desse rebanho comercial no uso desses animais, esses touros penate, vai ajudar a se provar isso com muito mais velocidade, com rapidez, com volume de informação que vai te dar com certeza o que o animal está produzindo, o que ele está produzindo da sua progênese. Isso é importante. Os ferramentos estão se unindo e vão rodar juntas. Eu acho que uma vai fortalecer a outra sem sombra de dúvida. Muito bom. Ricardo e Antônio Aurico, nós perdemos a conexão com o senhor Edson Bernardes. Felizmente, aí a gente não vai tê-lo mais para engrandecer esse programa. Eu acho que a gente podia, então, criar uma coisa assim entre nós, nós nos conhecemos já há algum tempo, de repente, em vez de nós ficarmos perguntando para o Antônio Aurico também, o Antônio Aurico também teria liberdade de perguntar para nós alguma coisa e aí a gente vai conduzindo por mais um tempo esse bate-papo. Fica à vontade, Antônio Aurico. tem alguma novidade para o penalti, tem alguma mudança aí, tem alguma característica a mais que vai ser mensurada. Eu acho que tudo que incrementa, tudo que muda aí, serve de baliza para a gente que está fazendo esse animal aqui e até para o mercado que está usando também. A gente tem visto nos últimos anos falar muito em gordura, em acabamento. Então, hoje é feita da genômica, também é uma novidade que a gente pode chamar de recente no mercado. Então, a pergunta é essa, tem alguma novidade para 2022, 2023, as próximas edições? Então, essa próxima edição de 2022, nós mantivemos as mesmas regras do ano passado. É importante frisar que todos os animais que participaram desde 2017, nós coletamos material e eles têm genômica. Então, a genotipagem deles sempre sai em fevereiro do ano seguinte. Então, na avaliação 2022, barra 1, esses animais participantes de 2021 terão, na sua avaliação genética, a confirmação, o engrandecimento das acurácias pela genotipagem. A gente mensura, só voltando a frisar para quem pegou às vezes o programa pelo caminho, 35% é o consumo alimentar residual, 30% é o ganho de peso no período, 15% é a área de olho de lombo, 5% é o acabamento de carcaça e aí a gente faz uma junção de cobertura de gordura na costela e na picanha e 15% é a avaliação de tipo que foi introduzida em 2020. Quer dizer, é feita uma avaliação por uma comissão técnica lá na classificação final do teste de desempenho e eficiência alimentar onde a gente busca animais de bom equilíbrio, de comprimento corporal, comprimento de costela, musculatura, umbigo, racial, aprumos e sexual. Então, a gente tem mantido e a gente tem visto que ano a ano os criadores têm participado com animais na média melhores e a gente tem visto também que finalmente os animais que saem aqui na ponta, os classificados, também na média têm sido superiores ao ano passado. A gente ainda não tem o marmoreio como uma característica mensurada, mas na genotipagem nós temos essa informação. Você quer continuar, Ricardo? Ô, Laura, interessante, e aí até para poder puxar o gancho do seu Edson Bernardes, que ele é um usuário e além de recompra do MgZ comercial, que é a matéria-prima da genética zebuína P.O., no caso, ele utiliza pela segunda estação de monta todos os jovens do PNAT. Laura, interessante, quem tem uma audiência muito boa na BBC News, é sempre importante nós lembrarmos para quem, obviamente, tem os animais também para poder participar do PNAT 2022, são os animais nascidos em 2020, que foram desmaiados em 2021 e que vão estar no sobreano, avaliando aí no final agora de 2021, mas principalmente no primeiro trimestre de 2022. Relembra para todos nós, Laura, por favor, as datas de nascimento dos animais que podem participar do PNAT 2022 e, obviamente, de todas as raças zebuínas que podem participar. Então, todas as raças zebuínas podem participar, como o Ricardo colocou, o Brahma, o Gir, o Guzerá, Nelore, Nelore Mocho, Cindy, Indubrasil e Itabapuã. Então, todas as raças poderão participar. Os nascimentos são de 15 de julho de 2020 a 15 de fevereiro de 2021. Os animais precisam ser DECA 1. Então, no nosso site existe um filtro, na página de comunicação eletrônica do Criador já tem essa relação dos seus animais candidatos e nós, lá na página da BCZ, tem, puxando por raça, todos os animais de todos os criadores num PDF. Então, está lá a relação dos candidatos. Os animais, os criadores precisam, então, olhar esses animais, fazer a seleção interna, que é muito importante, nem todos os animais candidatos com avaliação genética têm um bom biotipo, têm um bom desempenho para participar. Então, o criador faz esse filtro como o Antônio Aurigo colocou, já programa para esse primeiro trimestre de 2022 a visita do técnico da BCZ para que faça a segunda avaliação, faça o RGD daqueles animais que já tenham idade. A gente também recomenda que os criadores façam uma vistoria reprodutiva dos touros, alguns animais vão estar com 12, com 13, 14 meses, poderia não ter o andrológico ainda, mas é importante que o criador faça uma avaliação reprodutiva para questão de tamanho de testículo, para não ter uma hipoplasia, por exemplo, algum problema que o animal viria para cá, participaria de toda a prova e no final a gente identifica um problema. Então, é importante que ele conheça esse animal na sua propriedade, isso aí é bem prudente ser feito. E faça a inscrição, as inscrições vão até o dia 18 de março, a chegada dos animais aqui é o início de abril, a partir do dia 4 de abril até o dia 19 de abril e no dia 20 começa a pesagem de adaptação. Então, a prova vai do dia 20 de abril até o início de julho, me fale aqui o dia exato de julho quando ela termina e nesse período de julho até a expo genética a gente faz vários testes, a gente faz o exame andrológico, a gente faz uma toalete dos animais para que eles possam vir para a expo genética ou aqueles que forem participar do leilão fiquem um pouco melhor apresentados, a gente faz também o exame de brucellose, tuberculose, quer dizer, a gente devolve ao final da prova os animais aos criadores com toda a bateria de exames pronta e com o exame andrológico como a gente falou, nós teremos o leilão, a edição do leilão aqui durante a expo genética, então, desculpa, aqueles criadores que quiserem participar do leilão também vão poder participar e os candidatos, então, aqueles superiores classificados no teste de desempenho, eles virão para a expo genética e hoje a gente aí está contando em termos a expo genética 2022 presencial, quando a gente tem então a escolha dos animais por todos os criadores que estiverem aqui, pelos técnicos da BCZ que estiverem aqui e aí a apresentação do resultado com a escolha das centrais, levando para as centrais para o ciclo continuar. Ô, Lauri, falar em central, aproveitar um pouco, aproveitar bem essa grande experiência do Antônio Aurico e fazer genética e ser um grande provedor de touros, destaques do PNAT. Aurico, comenta com todos nós como que é essa questão da utilização dos touros jovens e também dos touros destaques recentemente no PNAT, já que ainda estamos aí no auge da estação de monta, dentro da realidade do Nelore de Gênio, na utilização desses touros jovens nos acasalamentos aí dentro da sua seleção. Qual o critério que você utiliza de touros jovens, touro do PNAT, qual a porcentagem que entra desses touros dentro da estação de monta do Nelore de Gênio, Aurico? Hoje, Ricardo, com o volume de informação e com a velocidade das informações, então, acho que a gente vinha de uma cultura de realmente usar os touros conhecidos, os touros mais velhos, os touros de um jeito que era bem fácil você cercar o que o touro tinha de melhor e de pior, enfim. E eu acho que com o incremento, com toda a história que a BCZ criou aí, quando era o ABCZ em Brapa, quando surgiu o próprio PMGZ, com o surgimento da escogenética, agora com o PNAT, e o principal disso tudo aí é mais informações chegando, por exemplo, agora essa informação que o PMGZ comercial, esse gado sendo usado também, usando, absorvendo essa genética e contribuindo com as informações, com os resultados, então, eu acho que é uma tendência não só do Melhor de Gênero, mas de todo o Brasil, de cada vez usar mais touros jovens, o touro velho para ficar, ele tem que ser realmente um touro que garante, um touro que põe aquilo que ele coloca mesmo, porque o Lauro colocou um pouco para trás, cada edição do PNAT, os animais estão vindo de uma linguajara que talvez mais popular, os animais estão vindo mais parelhos, os animais estão vindo mais uniformes, então, essa tendência, isso tudo te força e te dá cada vez mais usar touros jovens, porque com tudo isso que o Lauro colocou, para quem não sabia, da importância do ganho de peso, da conversão alimentar, da ultrassonografia, da avaliação, da condição técnica, buscando animais equilibrados, animais bonitos, animais fortes, animais que realmente representam a raça melória, de norte a sul, então, isso dá muita confiança de usar touros jovens, e a gente saber as novas que esses animais usaram, a gente acompanhando todo o desempenho, em cada característica, em cada situação de um animal desse, então, hoje, a gente tem muita segurança que o animal vai passar tudo isso, então, hoje, a importância do touros jovens aqui nos acasalamentos é muito grande. Obrigado, Antônio Aurico, pela parceria, pela participação desde as primeiras edições e está se mostrando presente na 13ª edição também do PNAT. Para os criadores todos, então, reforçando, a gente já está com esses animais candidatos no site da BCZ, e nós ainda temos sêmen dos touros PNAT 2021, então, entrando lá no site da BCZ, em PMGZ, depois PNAT, aí tem como visualizar os animais classificados, ver o filme, a avaliação genética, a foto deles, escolher e depois, em rebanho, o colaborador fazer a solicitação ali mesmo pelo site. O seu Edson, ele não está conosco nesse momento, mas com certeza vai estar acompanhando o programa, o nosso muito obrigado também, no momento que ele teve com a gente, foi enriquecedor e ele é enriquecedor como parceiro. Obrigado, Ricardo, aí pela sua parceria, pelo seu trabalho aqui, pelo fomento do PMGZ e PMGZ Comercial, e aí eu volto a palavra para o César para a gente encerrar o programa. Nosso muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, Lauro, pela participação de vocês. Depois do intervalo, a gente fala sobre o Natal Cultural no Parque. Fique com a gente, nós voltamos já. Eu sou o Nelson dos Prazeres, técnico de campo em Belém do Pará. Represento o ABCZ há mais de 30 anos. Aqui na região, já registrei mais de 79 mil animais e ajudo mais de 205 criadores a evoluírem seus rebanhos com a ajuda do PMGZ, Programa de Melhoramento Genético Animal. Com ele, a seleção na fazenda tem maior acurácia, resultando em maior produtividade para o seu negócio. Quer saber mais como posso te ajudar? Fale comigo! Eu trabalho muito e valorizo o meu dinheiro. Gosto de investir corretamente, pensando no sucesso da minha propriedade e no futuro da minha família. Por isso que eu não troco o certo pelo duvidoso. Só compro o Zebo com o RGD, porque eu sei que o animal é puro de origem. Zebo com o RGD. Garantia de bons negócios para você. Leite de Zebo tá no café da manhã, tá na sobremesa. Tá no lanche da tarde, tá na merenda, tá na receita, tá na mesa do Brasil. Leite de Zebo, naturalmente saudável. Com pés firmes no presente e olhos no futuro, nasceu a ABCZ Jovem, que busca envolver os jovens em diversas atividades ao longo do ano e estimulando a sua participação, contribui para garantir o futuro da pecuária. A ABCZ convida para o Natal Cultural no Parque. Muita cultura, lazer e gastronomia. E diversão do Natal mais iluminado de todos os tempos. de nove de dezembro a dois de janeiro. Natal Cultural no Parque. Participe com sua família. Sua empresa já exporta ou tem potencial para expandir seus negócios para outros mercados? O projeto Brazilian Carol é uma plataforma que auxilia na sua internacionalização. Participam do projeto empresas renomadas de diversos segmentos do setor pecuário. Desenvolve ações presenciais e virtuais com a finalidade de estabelecer contatos internacionais e criar oportunidades comerciais. Venha expandir suas fronteiras. Venha realizar bons negócios. Carne de Zebu está no baião de dois, está no estrogonofe, está no arroz carreteiro, está na panqueca, está no bife cebolado, está na mesa do Brasil. Carne de Zebu, naturalmente saudável. Estamos de volta. A rotatória em frente ao Parque Fernando Costa irá se tornar uma praça, uma obra da BCZ em parceria com a Prefeitura. A praça terá esculturas das nove raças zebuínas e será mais um cartão de visitas da cidade de Uberaba, a capital do Zebu. O projeto da obra é do arquiteto Gustavo Pena e as esculturas serão feitas pelo artista plástico e escultor Mário Pitangui, que recentemente visitou Uberaba, conhecendo de perto as raças zebuínas. Uma das visitas do artista plástico e escultor carioca Mário Pitangui foi ao Museu do Zebu no Parque Fernando Costa. Recebido pelo historiador e gerente do museu Tiago Ricciopo e pelo superintendente técnico da ABCZ Luiz Antônio Josaquian, Mário Pitangui conheceu toda a história do zebu no Brasil, desde a chegada dos primeiros animais da Índia aos avanços decorrentes do trabalho de melhoramento genético das raças zebuínas. Na fazenda Maab, acompanhado dos especialistas da ABCZ, o escultor conheceu de perto a raça em do Brasil. Exatamente, a ideia dele estar aqui conosco é ele viver a raça, olhar, perceber as proporções, porque é impossível você querer transmitir isso para alguém de forma verbal. Então, as proporções, os ângulos, a questão de aprumos, a questão dos detalhes de cada raça, isso a gente só consegue ver vendo, vivendo cada raça. São várias características, particularidades de cada raça e quando a gente está pessoalmente no presencial, a gente consegue definir muito bem todos esses detalhes que diferenciam raça por raça, pontos que dão as devidas diferenças. Além de ouvir os especialistas e observar cada detalhe, Mário Pitangui registrou com fotos e vídeos cada característica dos animais, como as orelhas grandes peculiares do Indo-Brasil. Estou achando fascinante, é um universo bem diferente do que eu estava acostumado e quanto mais você sabe, mais fica claro o que você precisa fazer e estou encantado com o universo do Zebu. As esculturas já estão em pré-produção no Ateliê do Artista no Rio de Janeiro. Serão esculturas em bronze, de tamanho equivalente a metade do tamanho de um touro Zebu de verdade. Exige uma atenção super especial para representar da melhor maneira possível cada especificidade de cada animal. A nova praça deverá ser entregue à população ainda no primeiro semestre de 2022. Resta lembrar que esse é um projeto do arquiteto Gustavo Pena de Belo Horizonte, um arquiteto muito reconhecido no país e o Mário foi o artista escolhido para realizar essas obras de arte. Esses monumentos simbolizarão um marco histórico para estar ali para a posteridade e dizer para o mundo que nós somos a capital do Zebu. Depois do intervalo a gente fala de Natal no Parque com a programação desta semana e ainda o sucesso dos mascotes das raças zebuínas durante o evento. Você tem imagens aéreas do Parque Fernando Costa que hoje recebe a caravana da Coca-Cola com a presença do Papai Noel. Fique com a gente e nós voltamos já. Quer fazer parte de uma entidade centenária referência internacional na pecuária zebuína e com mais de 23 mil associados em todo o país? Fale comigo que eu posso te ajudar. Eu represento a ABCZ há mais de 18 anos. só aqui na sede em Uberaba já fiz mais de 44 mil e 800 registros de animais e ajudo mais de 251 criadores a desenvolverem seus rebanhos com o uso do PMGZ nosso programa de melhoramento genético. Com ele a sua seleção alcança ainda mais produtividade e rentabilidade. Eu sou Rodrigo Macedo de Souza técnico de campo da nossa associação e aqui também tem ABCZ. Rapaz que gado bonito é esse? Isso tudo aí é cria de touro com RGD. RGD? Que negócio é esse? O RGD é uma garantia de qualidade. Olha o caranguejo. Então se tem um RGD quer dizer que o animal é bom? Bão? É bom com força rapaz. Zebul com RGD garantia de bons negócios para você. Carne de Zebul tá no rolete tá no forno tá no bafo tá no espeto tá na brasa tá na mesa do Brasil Carne de Zebul naturalmente saudável. Sabe qual o segredo desse gado bonito? Acertou! É o PMGZ da ABCZ. Criado em 1968 o PMGZ auxilia os criadores identificando os bovinos mais precoces férteis e com maior ganho de peso melhores carcaças e produção leiteira sustentável. Entrega poder de decisão para alcançar os melhores resultados e o melhor suporte técnico do mercado. Participe do PMGZ melhore o rebanho e multiplique os ganhos de sua propriedade. ABCZ convida para o Natal Cultural no Parque muita cultura lazer e gastronomia e diversão do Natal mais iluminado de todos os tempos de 9 de dezembro a 2 de janeiro Natal Cultural no Parque participe com sua família portalzebul.org memória e história do Zebul e da pecuária brasileira além de informações históricas e zootécnicas reúne também os avanços em pesquisas da pecuária brasileira e áreas afins. Leite de Zebul Tá no queijo Tá no bolo Tá no chocolate Tá na manteiga Tá no sorvete Tá na mesa do Brasil Leite de Zebul Naturalmente Saudável Vamos ver então como fica a programação do Natal Cultural no Parque nos próximos dias. Amanhã, quarta e na quinta o Papai Noel estará no pavilhão oito das seis e meia da tarde às dez da noite No dia vinte e cinco tem a participação dos personagens infantis Batman Pato Donald e Margarida Mickey e Minnie das sete às oito e meia da noite Vamos agora a programação de shows no dia vinte e dois tem a apresentação das Irmãs Reis A Orquestra Municipal de Uberaba se apresenta no dia vinte e três E no dia vinte e cinco dia de Natal tem a apresentação de Tel Reis com o projeto 90 graus Lembrando que a entrada no Parque Fernando Costa é gratuita mas você é convidado a ajudar na campanha Natal do Bem com um litro de óleo que pode ser deixado na portaria do parque Não deixe de vir participar com a gente O ABCZ News desta terça-feira termina aqui Muito obrigado pela sua companhia Lembrando que os principais destaques desta edição você encontra em nosso canal no YouTube e também a íntegra do nosso programa Na próxima quinta-feira aqui em nosso canal no YouTube você acompanha um programa especial sobre a atuação do Brazilian Carol juntamente com Apex Brasil no fomento de empresas que desejam expandir os seus negócios para além das fronteiras brasileiras Está imperdível É a partir das sete da noite O ABCZ News volta no dia 28 terça-feira Um feliz e abençoado Natal para você e a sua família ABCZ News O 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 ABCZ News